E vamos falar de coisa boa, porque a vereadora Adriele está com um projeto muito bacana, conta para a gente, para estimular a doação de sangue. Nós sabemos que não temos banco de sangue aqui, mas a região é bastante carente de sangue, porque nós temos um banco de sangue só que atende aí dezenas de municípios. E nessa época de chuva, onde há acidentes, onde acontecem coisas graves, o banco de sangue acaba ficando com déficit. Conta para a gente qual é essa sua ideia, presidente. Sim, Jota. Inclusive, estamos dando essa informação aqui de primeira mão, né? Eu estava aguardando os posts ficarem prontos para mim, estar gravando nas minhas redes sociais, informando a nossa população. Já está na tela. Realmente, Jota, eu particularmente sempre tive vontade de ser uma doadora. Não só de sangue, como até mesmo dos meus órgãos. Eu já até falei para a minha mãe, caso eu chegar a falecer, se tiver a possibilidade, eu quero ser doadora mesmo. Porque eu acho importante essa questão de ajudar a salvar vidas. Então, essa ideia, realmente, como você falou, é em prol de vidas. Nós estaremos... Eu quero estar lendo aqui as regras, se me permite. Mas, até antes da gente trazer as regras, como é que surgiu essa ideia, presidente? Como é que deu na sua mente? Eu vou tomar um tipo de iniciativa dessa, que é tão importante, e a gente vê poucas pessoas tomando iniciativas como essas. Sim, Jota. Na realidade, eu fui procurada por uma pessoa, um doador, onde me informou que já fazia esse trabalho de doação, mas pediu para que não fosse divulgado. E me pediu esse apoio. Falou, olha, realmente eu vejo que você abraça causas. E aí, ele me disponibilizou. Falou que eu poderia estar organizando. E, a partir disso, nós estamos mobilizando agora essas pessoas. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir fechar uma caravana, estar indo até Iporá para estar fazendo esse trabalho voluntário. Muito bem. Quais são as regras? Então, conta para a gente qual a data, o que a pessoa, talvez a pessoa nunca foi doadora, mas o que ela precisa saber, se ela pode ou não ser um doador de sangue. Sim, Jota. Nós estaremos indo no dia 25 de abril. E aqui tem alguns critérios. Esses são os fixos, né? A pessoa tem que ter idade entre 16 e 69 anos de idade, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos. Menores de 18 anos devem possuir consentimento formal dos responsáveis legais. Pesar, no mínimo, 50 quilos, estar alimentado, evite alimentos gordurosos nas três primeiras horas que antecedem a doação. Caso seja após o almoço, aguardar duas horas. Não será o nosso caso, porque nós viemos bem cedinho. Inclusive, é bom a gente salientar, quando fala a respeito desses alimentos gordurosos, que nós temos a mania de levantar, às vezes comer um salgado, algo nesse sentido, e aí para a doação já não pode. Ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas, apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial, não fumar nas duas horas antes e duas horas depois da coleta. Esses são alguns critérios, Jota, que a pessoa tem que ter para estar indo fazer essa doação. E aí, uma observação que eu quero fazer aqui, para as pessoas que às vezes até ajudam um pouco a estimular essa ida, é que todas as pessoas que forem doar sangue, obrigatoriamente a empresa, a pessoa para que ela preste serviço, ela terá que ganhar um dia de folga. Então, isso é garantido por lei. Sim. E aí, quem se interessa, entra em contato contigo? Como é que funciona? Sim, Jota, os interessados podem estar procurando a nossa Câmara Municipal, e lá a gente vai estar fazendo a relação para estar indo no dia 25, agora de abril. Então, tem tempo ainda das pessoas se cadastrarem. Quantas vagas disponíveis? Como é que vai funcionar? Jota, eu estou pretendendo levar um ônibus. Se a gente conseguir fechar o ônibus, esse ônibus, ele consegue estar levando até 46 pessoas. Então, vai ser 46 doadores. Após essa doação, o pessoal lá vai estar oferecendo um café da manhã. Então, eu acho que é muito gratificante. Eu acho que a gente tem que pensar muito de que talvez um dia pode ser até nós, que possa estar precisando, né, Jota? Quantas vezes a gente vê pedindo aí nos grupos aqui da nossa cidade, então, nós vamos ter essa oportunidade de estar indo ajudar. Eu acho que é isso. Justamente.